Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre ELO Chip de viagem, ELO Nankin Diners Club ou ELO Nankin você tem direito a um chip como esse de viagem totalmente grátis pelos benefícios ELO é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Olá a todos parceiros e parceiras que são inscritos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda me chamo Leandro e venho contar um pouco da minha experiência que eu tive após as dicas do Leandro Vieira, meu xará antes a minha vida financeira era totalmente instável tive problemas com alguns bancos físicos tive problemas com carteiras digitais e com o passar do tempo essas dívidas elas se aglomeraram e geraram juros muito altos juros que eu realmente não tive condições de pagar com o tempo e após eu me inscrever, conhecer um pouco do canal Cartões de Crédito, Alta Renda conhecendo um pouco das dicas do Leandro Vieira eu consegui estabilizar minha vida financeira consegui limpar meu nome, aumentar meu score e com o tempo consegui tirar todos esses cartões aqui por sinal, limites muito bons agradeço de coração as dicas do Leandro Vieira continuem assistindo todos os vídeos do canal eu não perdo nenhum que são dicas realmente maravilhosas obrigado Leandro Vieira de coração mesmo parabéns, sucesso no seu trabalho e outra, não vou parar por aqui esses cartões de crédito aqui foi só o início para eu conseguir futuramente conseguir cartões de crédito Black, Platino com limites bons e salas VIPs aí para me curtir de montão com a minha família tá bom gente? um abraço, tudo de bom gente, como vocês sabem nós temos aí vários vídeos no canal explicando sobre o Elo Nankin Diners Club sobre o Elo Nankin Elo Grafite Elo Mais e todos os serviços que a Elo tem espalhado por todo o Brasil e como vocês sabem o Elo Nankin Diners Club é um cartão emitido pelo Bradesco e também pelo Banco do Brasil porém o Bradesco, Banco Brasil e Caixa Econômica também emitem o cartão Elo Nankin além de outros bancos e também lojas de departamento que tem agora a emissão pelo Elo Nankin que também te dá direito ao chip de viagem que é esse chip aqui ele vem neste encarte tá? neste encarte aqui informando você ganhou um chip de viagem internacional da Elo 4GB de internet mais 100 minutos de ligação o chip será ativado automaticamente na data da sua viagem ao chegar em seu destino conecte-se a uma rede Wi-Fi habilite o homing do seu celular insira o chip e receba o SMS um link para configurar automaticamente o chip basta clicar pronto agora é só aproveitar e aí tem telefone também do atendimento 24 horas caso necessite tá? do seu kit de boas-vindas junto ao Elo Nankin Diners Club 4GB de internet e 100 minutos de ligação tá certo? o chip ele vem neste envelopinho então ele tem dentro desse plástico aqui aqui tem o guia de instrução como você faz para ativar o seu chip de viagem então conforme eu estou mostrando na tela do vídeo seguindo passo a passo seu chip será ativado automaticamente na data da sua viagem conforme eu já li para vocês o chip tem validade 30 dias a partir da data da viagem os 100 minutos de voz estão disponíveis somente para ligações locais no país de destino contate o suporte 24 horas pelo telefone 11 92001 0404 consulte a franquia ou recarregue o seu chip elo.com.br você conectado tá? então tá aqui também as informações aí gente eles mandam até mesmo aquela agulhinha né? aquela chavinha que você insere assim no chip para tirar o chip para poder abrir e inserir o chip no caso da elo, tá? e aí tem esse chip aqui ele é um nano chip então ele tem as versões do chip são três versões né? para todos os tipos de aparelho celular inclusive o mini chip ele também tem já habilitado ao seu elo nanke tá? então os guias estão aqui as informações estão aqui vamos entrar então no site da elo para a gente poder verificar então realmente sobre o chip de viagem 4 gigas de internet no caso para o elo nankeen diner's club 100 mil de ligações locais suporte em português 24 horas pelo whatsapp e você tem direito a dois chips de viagem por ano tá? compre a passagem aérea internacional com o seu cartão elo ou seja para você ter direito a esse chip você precisa comprar passagem aérea com o seu cartão elo nankeen ou elo nankeen diner's club ok? solicite seu chip de viagem internacional então como que você vai solicitar? ao solicitar o chip internacional você receberá um código de correios para acompanhar a entrega o chip chegará no endereço informado no período de 5 a 15 dias úteis é o prazo médio e você receberá o chip em 3 formatos compatíveis com todas as marcas e modelos de celular tá certo? o meu chegou com 10 dias acesse o wifi para configurar o aparelho utilize o chip de viagem internacional altere o benefício após 3 meses sem uso após 1 ano se estiver utilizando a mudança sem custo adicional clicando acesse aqui então se eu clicasse no elo nankeen que seria essa versão aqui então ou seja essa versão é o elo nankeen não é o elo nankeen diner's club ele me daria então 2 giga de internet ao invés de 4 então ao invés de 4 seria 2 giga para esse daqui 100 minutos de ligação locais ok? e suporte 24 horas conforme eu já expliquei para vocês além disso você tem os benefícios do elo elo nankeen e elo nankeen diner's club não é somente pelo banco bradesco qualquer cartão emitido pela bandeira elo nankeen ou nankeen diner você é no bradesco banco do brasil caixa econômica lojas becker banese então qualquer banco que emite o elo nankeen ou elo nankeen diner's club tem os benefícios porque não é um benefício do banco é um benefício da bandeira elo tá? e o site oficial para você solicitar o seu chip é o da elo tá bom? você vai entrar no elo.com.br clicar em chip de viagem e assim solicitar o seu preencher os dados da viagem e aí sim enviar os documentos e eles vão enviar para você então esse chip de viagem ok? e também você sabe que você pode cadastrar junto ao site elo.com.br barra perfil barra cartões elo flex e cadastrar os benefícios caso você queira também junto ao seu cartão no caso elo nankeen o elo nankeen diner's club ainda não está ativo para o perfil elo flex tá? mas o elo grafite elo mais você pode cadastrar e conhecer os benefícios inclusive mudar os benefícios do seu elo flex tá? gente está aí o chip de viagem com ele você pode viajar para fora do Brasil né? logicamente que é um chip internacional e com ele você vai poder usar aí a opção de usar 4GB de internet para poder falar aí via WhatsApp do jeito que você quiser usar a internet e 100 minutos de ligação locais totalmente grátis este é um dos benefícios também que o elo tem à disposição dos seus clientes tá? além desse benefício do chip você também tem direito ao transfero urbano pelo elo nankeen diner's club 250 reais você tem direito aí por ano para uso do transfer urbano para poder ir até o aeroporto da sua casa para o aeroporto usando o benefício que você tem direito ao elo nankeen diner's club que é o transfer urbano então o chip de viagem transfer urbano somente o cartão elo nankeen dá para você esses benefícios somente a bandeira elo daria para você esses benefícios tanto o chip quanto o transfer urbano tá certo? já o elo nankeen você teria direito aí ao chip de viagem com 2 gigas de internet e 100 minutos de ligação tá certo? pessoal eu espero então que vocês tenham entendido tenha gostado desse vídeo referente ao chip de viagem elo nankeen diner's club e elo nankeen pela bandeira elo aqui no nosso canal cartões de crédito alta renda vamos para os abraços então? abraço de hoje para nossos amigos inscritos do canal aos membros Iniciante Pleno Amo Alta Renda sou o Black Card Luxo aqui no canal cartões de crédito alta renda até o próximo vídeo fique com Deus